Galerinha, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser a parte 2 de eu organizando meu estojo e minha mochila Bom, essa parte ficou assim Aí, agora eu vou escolher... Eu já abri algumas coisas, daí eu vou escolher essa daqui Vou botar aqui do lado da ruxa Agora vamos para os lápis Eu escolhi esses dois e elas vêm com duas borachinhas muito fofas Um rosa e um prata, então eu vou botar o prata do lado da prata Para combinar Então Aqui Aqui eu vou botar aqui bem de gelinho Que já é parte 2 do vídeo Ó galera, essa parte ficou assim Então vamos para essa parte Galera Agora eu vou... Eu já dei todas essas coisas aqui para ficar mais ligeiro o vídeo Eu vou cortar esse negocinho Já cortei Aí, agora eu vou botar aqui, ó Eu botei na boracheta para não ficar mais fofo Aí esse eu vou botar aqui Aqui no meio Essas canetinhas eu vou botar aqui no canto Assim Esses eu vou botar aqui Aí Esse marca-texto eu vou botar aqui Essa caneta eu vou botar junto com o marca-texto Aí esse apontador eu vou botar aqui E o meu estojo está pronto E ele ficou assim Ficou bem organizado Eu gostei bastante E agora vem a parte pior Vamos ver se vai fechar o estojo Eu vou botar isso daqui Será que vai fechar? Ai meu Deus, que tal não fechar? Fechou! Ele ficou bem apertadinho E bem pesado também, ó Fecha isso daqui, produção Ficou pesado, né? Uhum Vou botar aqui E esse lápis é da mesma cor que o estojo E eu vou botar dentro da mochila E agora eu vou botar as coisas ligeirinho Aqui dentro da mochila Ó Aqui eu acho que eu vou botar a minha agenda Não Não, aqui eu não vou botar nada Aqui eu também não vou botar nada ainda Não, aqui eu vou botar meu estojo Com agenda Aqui é mais pra botar lanche, celular, essas coisas Falta garrafinha e borachas Pra mim comprar ainda Aí vem aqui, produção Ó, daí eu vou abrir essa parte aqui E aqui Eu vou botar essas duas pastas Que eu já botei a régua dentro Ó, tá ficando assim Aí eu vou fechar aqui já Aqui já tá Opa, essa caneta Eu vou botar aqui Pronto E daí tem todos esses cadernos Esse é pra aula Esse daqui é... Tá, então No outro dia eu falo as matérias Então Vamos pra aula e tchau 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 Tchau